Pare por um momento, fique bem à vontade, encontre uma posição confortável e faça três respirações profundas e lentas, relaxe. Não há pressa, apenas ouça um texto de Tupitendimpa. Amor, bondade por si mesmo. Como você deve se lembrar, o amor bondade é a faceta do cuidado que se manifesta como desejo de que o outro alcance a felicidade. É caloroso, cuidadoso, terno, conectado. Uma esperança de sucesso e alegria. Além disso, também é incondicional, receptivo e não faz julgamentos. Nutrir amor bondade por si mesmo deveria ser mais natural de todas as expressões. Apesar disso, muitas pessoas acreditam que se concentrar em si mesmo é algo inerentemente egoísta e narcisista. A verdade é que o amor bondade por nós mesmos nos torna mais conscientes e empáticos em relação aos sentimentos e às necessidades dos outros. Nutrir e tranquilizar a si mesmo é rejuvenescedor. E assim, passamos a ter mais energia para lidar com os outros e com o mundo. Quando nos sentimos plenos de coração, também tendemos a ser mais generosos no trato com as pessoas. Quando oferecemos a nós mesmos o amor bondade de que precisamos, ficamos com a sensação de que há amor suficiente e temos muito mais a dar. Um bom ponto de partida é tornar mais claras nossas aspirações mais profundas. Podemos fazer isso meditando sentados, escrevendo um diário, conversando com alguém ou qualquer combinação disso. Se continuarmos nesse processo por um tempo, vamos descobrir que, na verdade, os valores mais importantes para nós podem se tornar a meta de nossas aspirações. Reconhecemos que, bem no fundo, aspiramos à felicidade genuína, ao significado, à plenitude, à paz interior, à realização. E que essa aspiração é um aspecto fundamental de nosso ser. Quando honramos nosso desejo de felicidade, ele se torna um imenso recurso interior. E como vem do âmago de nossa humanidade, ao abraçá-lo, abraçamos qualquer um que o partilhe conosco, todo mundo. Outro modo de voltar o amor-bondade para si mesmo é prestar atenção nas coisas boas da vida e se rejubilar com elas. Pode ser algo que fizemos ou algo de que gostamos em nós mesmos. Pode ser a sorte de ter um parceiro amoroso, uma família ou uma comunidade. Ou simplesmente nosso gosto pela vida. Se nada específico vier à mente, podemos nos rejubilar com a capacidade natural de empatia e bondade que possuímos como seres humanos. Certa vez, ouvi o Dalai Lama observar. Celebro minha vida como humano, se não por outra coisa, pela simples capacidade que me oferece de entoar preces de altruísmo. Já foi cientificamente provado que essa prática de enunciar nossas bênçãos traz importantes benefícios à saúde. O desafio é não nos deixarmos deslizar para a vaidade, o que apenas infla nosso ego, mas ficar com o nosso júbilo genuíno, que é uma expressão de verdadeira gratidão. O desafio é não nos deixarmos deslizar para a vaidade, o que apenas inflaçou a vida. O desafio é não nos deixarmos deslizar para a vaidade, o que apenas inflaçou a vida. O desafio é não nos deixarmos deslizar para a vaidade, o que apenas inflaçou a vida. O desafio é não nos deixarmos deslizar para a vaidade, o que apenas inflaçou a vida. O desafio é não nos deixarmos deslizar para a vaidade. O desafio é não nos deixarmos deslizar para a vaidade, o que apenas inflaçou a vida. O desafio é não nos deixarmos deslizar para a vaidade, o que apenas inflaçou a vida. Amém. 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 É hora de retornar ao aqui e agora. Amém. Amém. Movimente dedos dos pés e das mãos. Faça movimentos que o seu corpo pede. Espreguiça, pulseja, suspira. E retorne com disposição e determinação para viver o amor-bondade. A centelha divina que habita em mim saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guilson, instrutora de yoga e meditação. Música Música